A adoração ficava incompleta e era muitas das vezes que o sacerdote chegava diante do altar e o fogo estava abacando, a olhadinha pra direita e pra esquerda e resistia a lutar em um jeito de me reforçar a olhadinha e dar uma olhadinha e quando ele se preparava no altar, o fogo estava acabando, era simples o sacerdote pegava um punhado de sal e jogava sobre o altar e o altar que o fogo estava apagando, a parede até surgia de novo o fogo animava-se de novo, então quando Jesus o chama de sal Jesus estava dizendo que aonde há um crente sal, ali o fogo não apaga o fogo não apaga, é por isso que a Bíblia diz que o fogo baterá continuamente sobre o altar e antes de apagar, eu acredito a esse crente sal que não vai faltar fogo, não vai faltar afimamento, não vai faltar paz, não vai faltar a glória de Deus, levanta a mão direita junto com a mão esquerda eu tô sentindo de corpete, isso aqui, se você é um crente sal coloca a mão direita no altar da direita, coloca a mão esquerda no ombro, volta a esquerda e de apagar, eu acredito, eu sou um crente sal receba fogo, subindo, derrota a corra aqui receba fogo, subindo, guarda aí, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo, batiza fogo Que isso não destaca em alguém Verão, Ty nieto! Ent�rar nunca está com medo É um erro, só onde tem�� de santo pura A noção é unido, a glória no vergonho É o pleno, só que dentro do futeo, Deus só bom de desistar. Eu proclareço o que é tua casa, meu abende, meu casamento não vai escutar. Meu filho está no abastecer na praça de Deus. Eu quero saber que eu vou te dar uma palpéria. O povo de Deus vai ser vazado, eu nãoseyado, eu não sei sofrer. Ah, eu não sei, não sei. Eu não sei o que eu quero, mas eu não sei. Eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu quero. Eu sou tudo imitável, mas eu não sei o que eu quero. Amém. 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 Amém.